O moleque veio aí de baixo né mano, do interior, lugar que ninguém enxerga, ninguém dá atenção Todo mundo sabe que tio Bob também vem do interior É muito difícil você ser notado velho, pras pessoas darem valor pra sua cultura Que vem de longe, tá ligado mano, é uma parada bem chata velho, a falta de apoio, de estrutura E cara, hoje a gente vai conhecer mais um vitorioso aí né mano, mais um moleque que fez a diferença Mesmo morando numa cidade pequena, se esforçou pra caralho E é isso aí mano, então galera, é o seguinte mano, como eu tava falando É muito difícil você vir de um lugar do zero e ser notado, tá ligado Tem que ter um a mais velho, você tem que ter uma estratégia, você tem que ter persistência Persistência, você tem que ter foco, determinação E esse moleque falou que já tinha colado uma vez e eu não lembrava mano E eu falei, puta mano, não lembrava que você tinha participado irmão, passou batido, tá ligado Como eu já batalei, como eu já batalei não, como eu já apresentei mais de 3 mil batalhas É muito difícil lembrar de todo mundo E aí pra mim cara, ele era um moleque que tava fazendo sucesso aí com a irmã dele no TikTok Fazendo uns vídeos aí, que eu tinha reconhecido ali novamente Na hora que ele falou, eu falei, porra mano Então cara, vamos convidar esse moleque aí velho, moleque brilhante aí, que tem muito talento aí, certo? Chama ele aí, o Bruno Lima pô Salve, salve rapaziada, tão me ouvindo? E aí cachorro belga? Boa noite Bob Boa noite meu mano, como que você tá? Glória a Deus aí Glória a Deus, amém O pessoal tá conseguindo me ver aí? Tá velho, você é louco Mostra aí pra galera a sua telinha de LED, velho, pra te deixar bonito, velho O bagulho te deixa mais, deve ser mais bonito Ó, você é louco É o famoso improvisado Tecnologia papai, tá certinho E aí meu mano, como que tá a vida velho Dessa semana aí, pra cá, de segunda-feira, depois do dia da conquista Como que tem sido a rotina aí? Tá ótimo, tá doido cara, graças a Deus Agora eu tô conseguindo respirar, entender que tudo aconteceu mesmo Mas tá perfeito, perfeito demais, graças a Deus Tá feliz pra caramba? Porra, puta que pariu, tô feliz demais E o reconhecimento da galera, como que tem sido? Nossa, ótimo mano, a maioria do pessoal que me acompanha Acompanha pra caramba também a Batera da Aldeia, né? Da hora que eu falo, o Bruno cabeça de pica vai tá lá na aldeia O que ela falou, não é? Falei, é? Caraca, brother Conta pra nós, irmão Como que foi pra você chegar até a Batalha da Aldeia? Foi a nossa equipe que entrou em contato contigo, te convidando As pessoas te marcaram Foi uma situação assim que todo mundo marcou você, não foi? Foi, foi exatamente assim Acho que foi com os vídeos que eu tava fazendo com a minha irmã O pessoal começou a marcar a Batalha da Aldeia Jogar pro canto, jogar pro outro Eu falei, chama eu, brother, caralho Pelo amor de Deus, porra, eu tô aqui, porra, eu consigo, caralho E brother, você tinha colado na BD há um ano atrás, é isso? É, bom, infelizmente eu não, porra, eu tenho trauma desse dia Por quê? Cara, você tava muito nervoso Eu assisti hoje, sabia? Essa batalha Porque me marcaram nessa batalha sua que você foi na aldeia Porque eu não lembrava, eu falei, mano, eu preciso assistir essa batalha Pra eu lembrar qual dia foi E eu lembrei, e eu lembrei, eu até curti suas rimas, curti seu flow no dia Tá ligado? E eu percebi que você tava muito nervoso, cara Eu que, tipo assim, reparo bastante nas reações das pessoas Você tava com uma cara séria Tinha perdido esse carisma Você tava totalmente ali focado em ganhar E tava querendo ser sanguinário Uma pessoa que você não é, né, velho? Uma pessoa que você não é Exatamente, agora, foda-se, né Agora vai que vai, tô cagando, andando, só rindo É isso aí, e o que você levou de aprendizado Desse dia que você colou na aldeia aí, cara Conta pra galera Ah, aquele dia lá foi uma sensação muito massa, mano Fiquei em contato com muita gente ao redor E, tipo, acho que naquela roda Tinha o tanto de gente que tem na minha cidade Que muito maior Ali já começou tudo a mudar pra mim Por isso que eu tava meio nervoso Falei, porra Mas foi, mano, muito massa Rimar com aquele tanto de gente Também é muito triste, né, perder de 2 a 0 Essa daí foi a primeira impressão, mano Triste Mas eu tava lendo os comentários Eu tava lendo os comentários Que a galera gostou pra caramba de você Te elogiou Falou que merecia um terceiro Eu vi lá Então fica tranquilo, brother Fica tranquilo Aí, depois de um ano O que que você tem feito nesse um ano? Depois que você colou na Batalha da Aldeia Tipo, as pessoas da sua cidade Daquela primeira vez O que que eles falaram pra você? Te ajudaram ou viraram as costas pra você? Não, acho que a maioria do pessoal Também tem a mesma impressão que você, tá ligado? Tipo, falaram que foi bom e tudo mais Que foi da hora Só que eu fiquei muito nervoso Que eu teria a oportunidade Eu já tava Mas eu não vou ter porra nenhuma De oportunidade, não, desisto Mas eu continuo aí rimando, tá ligado? Nas rodas e tudo mais Não parei, não Ah, nesse um ano aí Você continua indo nas rodas de MCs Batalhando, zoando? Pra caralho Pra caralho E você tem quantas folhinhas? Você conta? Às vezes que você foi campeão? Da última É porque a gente parou faz muito tempo, né, Bob? Eu parei acho que faz uns 5 meses Não, foi bem mais Foi bem antes, né? Que agora teve a quarenteira Então, antes de entrar a quarentena Eu tava uns 3 meses parado E tinha mais ou menos Uma 62 vitórias por aí 62 folhinhas já? Pra caralho, né, mano? Caraca, mano É um campeão, velho Campeão nato É, interiorzão Tá, porra Da hora, ladrão Aí sim E, cara Você usou alguma estratégia Pra batalhar na aldeia Segunda-feira? Você já chegou assim Falando assim Cara, eu vou desenrolar Na hora mesmo Porra, Bob Eu tava com a cabeça Falando Não, mano Vou rimar sério, tá ligado? Vou mandar um papo consciente Cheguei e comecei a falar bosta Falei Puta que pariu Não tem gente Aí foi Porque, mano É um bagulho é louco, velho Quando é digital, Bruno Você perde totalmente a vergonha Porque você sabe Que não tem ninguém te vendo Ali na hora Mas as pessoas Estão te assistindo de casa Então você quer que se liga Se foda, tá ligado, mano? Não é verdade? Exatamente, mano Você faz uma cagada Não vai ter um maluco Olha pra você Falando ao pão É horrível Quando você manda uma rima Que você tenta ser engraçado E ninguém dá risada E a galera Fica te olhando Com um cara feio É horrível, né, mano? É, sei lá Triste, triste Já passou por situações assim? Acho que toda vez Que ia batalhar Eu passava Tomei umas três vezes Na batalha Já tá normal E cara Você vem de Montmore Você é nascido aí? Eu só fui pra Capivari Que é uma cidade pior ainda Que em Montmore Pra nascer E voltei Aí eu sou de Montmore Mas eu nasci em Capivari Caraca E você tem quantos anos agora? Tenho 20 anos Novão, velho Novão Faz faculdade Estuda Trabalha Fazia Fazia faculdade de fisioterapia Aí eu larguei tudo E comecei Começou a trabalhar só com a sua imagem Com os vídeos Com... Exato E o que você se considera hoje? O que você se considera? Fala aí um artista Um... É, eu acho que é artista a palavra certa Que já resume, né? É, exatamente Artista Um pouco de tudo Artista faz um pouco de tudo, né, mano? Verdade Exato Caraca, brother Mas conta aí pra galera, mano Quais são suas profissões, então Dentro desse cargo de artista aí O que você faz aí? Com certeza Ó, na minha vida aqui Depois que eu saí de tudo Eu arrisquei Eu já fui músico Eu já fui Posto da bosta que eu sou hoje Que eu sou posto bosta de manhã De dia, de tarde, de noite, de madrugada Na hora que você acordar Eu tô postando bosta Você vai tomar um café da noite Tô lá postando bosta E o que mais? E o principal deles, né, cara Que da onde vem a minha renda mesmo É da loja Então aí Lá é onde eu mais Trampo mesmo Frita a cabeça Loja de óculos que você vende? Exato Uma lojinha de óculos Que da hora, meu irmão Que da hora E você é o merchandising puro Você logo usa sua irmã Pra ser a garota propaganda O cara apela, velho Beleza de família mesmo, hein, cara Suas irmãs, cara A mais novinha É a coisa mais fofa do mundo, cara Que que é aquilo, irmão De verdade É incrível, irmão Ela tem um talento tão grande, cara Tão novinha Quatro anos já se descobriu assim Com um talento desse, velho Cara, no começo era Tipo assim, no começo a gente brincava Tudo mais Mas depois ela foi pegando Uma facilidade muito grande, tá ligado? De encaixar nas coisas e tudo mais Então você falava pra ela Mano, ela já começava a entrar de primeira Incrível Coordenação motora Tem Já sabe encaixar no beat Tem flow Tá ligado? Com quatro anos, Samira Não, cara, não Você é louco E sua família Pensa em investir na carreira artística Da sua irmã mais nova Na sua Na da sua outra irmã Como que é a aceitação da sua família Perante ao que vocês fazem? Cara, no começo era bem difícil Porque tipo assim Pelo menos Quando começou era só eu, né Tipo, nas batalhas principalmente Pô, queria explorar em batalha Então imagina Você é um Zé Ninguém, tá ligado? Sua família nem sabe o que é aquilo O cara vai falar Não, mano, pelo amor de Deus Olha o que você tá fazendo na sua vida, moleque Vai arrumar um emprego Vai trabalhar Vai fazer isso de faculdade Mas no começo era bem difícil Mas depois que foi tudo começando a virar, sabe? Tipo, eu consegui mostrar Que tava dando certo mesmo Aí eles começaram a apoiar bastante E agora a gente tá pensando mesmo O que você vai fazer, sabe? Da melhor forma possível também Porque tem que ser algo que seja bom, sabe? Tipo, se eu colocar a Mica A minha irmãzinha lá Ela tem que tá gostando do que ela faz Então a gente tá pensando Primeiro lugar, brother Com certeza Isso é tudo Exato E eu falo, cara Minha filha vai crescer Eu quero que ela tenha o mesmo talento E ela já tem, tá ligado? Ela tem três anos Fez três anos semana passada Então, velho Bagulho, cara Ela é muito desenrolada Ela já tá ficando desinibida Na frente da câmera Ela me assiste Nossa senhora Boa sorte É boa hora E cara, você namora? As meninas ficam loucas aí Perguntando O que é? Namoro, cara Namora Giovana Giovana, meu amor da minha vida Se estiver desmovendo aí, amor Eu te amo muito Quero casar com você Se Deus quiser Se eu me aguentar até lá também Quanto tempo de namoro, Bruno? A gente tá com um ano e doze dias Da hora Já é bastante tempo É, tá um tempinho Tá um tempinho Legal, cara E qual o seu projeto de futuro, assim, velho? Você tem uma pretensão, tipo, de continuar Fazendo o que você faz Ou você tem sonhos mais altos Por exemplo, de conseguir novos lugares Novas, sei lá Conta pra gente Um sonho que você tem Cara, eu queria realmente Crescer muito, sabe? Tanto no Instagram Quanto no YouTube Eu acho que o intuito é Sei lá, cara Crescer e poder alcançar Muita gente nova, sabe? Pra continuar fazendo aquilo que eu faço Que é simplesmente Tirar um sorriso, cara Então, tipo assim Se eu conseguir alcançar Gente pra caralho Um dia tá perfeito também Então você acha que o poder De fazer as pessoas sorrir É o que muda Faz toda a diferença Com certeza Da hora, mano Da hora E você tá crescendo, né, brother? De um tempo pra cá Você cresceu bastante, né? Pô, pra caralho Quando que você conseguiu Bater os seus 10k Primeiro no Instagram? Puta merda Foi quando eu lancei O Menino da Porteira Eu vi essa música, ladrão Caraca, brother O cara só tá um treto Com o Menino da Porteira, velho E como que foi? Conta aí pra galera Como que foi a construção Desse som O clipe Como que foi na época Conta aí pra galera Foi assim Eu acho que tinha Tinha viralizado Algum vídeo meu na internet Que a minha irmã Divulgando o antigo lugar Que eu trampava Que eu trampava de garçom Aí a gente fez uma propagandinha Sabe? No meu Instagram Tipo assim Mas ninguém me conhecia Aí eu postei Nos meus stories lá Aí alguém salvou esse vídeo Publicou num grupo de trap lá Tá ligado? Aí estourou Falei Tá boa, caralho Você já fazia rima Com a sua irmã Pra divulgar A pizzaria que você trabalhava? É, eu trabalhava num Caralho Num lugar que faz Num restaurante Mais fácil É, num restaurante Isso É um pouco de tudo Aí a gente fez um vídeozinho lá Repercutiu pra caramba Aí eu falei Mano Dane-se Eu vou fazer alguma coisa Em homenagem ao meu avô Que ele tinha falecido, né? Aí Eu decidi fazer a música Do Menino da Porteira Isso que ele é mais Gustavo do Rio Que ele me ensinou também Aí eu fiz em homenagem A ele essa música Caraca, brother E o seu avô Ele tem uma figura Uma imagem Muito importante Na sua vida, né, cara? Ele é uma figura Muito importante pra ti, né? Pra caramba Conta pra galera, mano A importância dele Na sua vida Que tipo O Menino da Porteira Foi a música Que você acabou de falar, mano Que ele te Te inspirou Te ensinou a cantar O que é, velho A importância dele Na sua vida Ah, cara Bom, pra ser sincero Eu acho que ele me ensinou Basicamente tudo Sabe, cara? Tudo que eu gosto hoje Ou tudo que eu gosto de fazer Veio muito da parte dele De me ensinar a música Porque ele tocava Bastante violão, né? Eu ficava do lado dele Com mim Falaram Ô, mãe Você vai tocar violão, hein? Ele era meio bravo, né? Ele falava Não, tá bom, moleque Do cacete Eu vou te ensinar aqui Dava dois butos Ele ficava puto comigo Mas ele sempre tentava Descendente do quê? Descendente do quê? Eu não sei Deve ser italiano Alguma coisa Pode crer Aham, e aí? Puto da vida Mas ele era muito engraçado Aí é Ele começou a me ensinar, cara Eu fui pegando gosto, gosto, gosto Gosto pro violão E fui pegando um gosto De ficar trocando as coisas, tá ligado? Tipo assim Eu pegava uma música Que era do estilo E colocava em outro Totalmente diferente, sabe? Bom ouvido Você já, tipo Foi um bagulho meio que Autodidata, assim Você começava a trocar os ritmos Usava suas notas Mas fazia outros estilos musicais Com aquelas notas Exato Algo que eu fazia no Instagram Um tempinho atrás Era pegar uma música E transformar ela em trap Só que eu fazia isso no violão, sabe? Brincando de qualquer coisa Bem pequenininha Caraca, brother E cantar Ele também cantava, seu avô? Ah, ele não cantava muito não Ele não gostava muito de cantar Ele era muito bom no violão Solano Mas cantar ele não arriscava cantar Legal, cara Faz quanto tempo que ele se foi? Faz uns três anos, brother Por aí Faz uns três anos Caraca, velho Imagina a saudade, brother Você tá maluco Pra caralho Eu acho que cada conquista Que eu tenho Eu não tive um avô muito presente Mas eu tenho uma vozinha Que graças a Deus Tá vivo até hoje Que é o amor da minha vida também Minha avó, velho Isso é louco, mano Me fala um bagulho Que já até corta meu coração, viado Imagina a dor que deve ser, cara Né? E, cara Como que foi a sua primeira relação Com o rap, assim? Eu tenho certeza que não foi Seu avô que te mostrou o rap, né, velho? Não, com certeza não Ele achava que era de marginal Então não tem problema, cara Então, conta pra nós, cara Como que o rap entrou na sua vida De fato, assim, velho Ó, foi exatamente assim Há uns seis anos atrás Eu tava jogando Minecraft Parei de jogar Minecraft Fui abrir o meu Facebook Aí eu vi Batalha de rima Orochi contra estudante No dia que tinha acontecido a batalha Eu falei Eita porra Que porra é essa Que os malucos sabem fazer, velho? É música ao vivo Eu não entendi a porra ali Mano, eu fiquei assistindo o vídeo O dia inteiro, o dia inteiro O dia inteiro, o dia inteiro Eu falei Quer saber? Foda-se Eu vou tentar fazer isso aqui igual também Demorei uns dezoito anos Pra aprender a fazer igual Caraca, brother E qual foi a sua primeira batalha na vida? Nossa, calma aí Eu lembro ainda Calma Foi em Dayatuba, mano Foi em Dayatuba Lá onde o Gabriel Barbieri Sei, mano Lá só tem Brabo, tio Gabriel Mariano Exato O Volpi Minha primeira batalha foi contra o Volpi Foi contra o Volpi e o Lobão Caraca, você ganhou É Foi o Volpi e o Wind Não sei se você lembra desse cara Foi contra os dois Sei que que é o índio grandão lá, velho Tá ligado Caraca, brother E como que foi a sua primeira vez? Você foi campeão? Nada Eu só ganhei do Volpi Só no Double Triba Andei bem até Pra parar Não, primeira vez que eu tava lá Fui inspirado Ganhei do Volpi Tirei o Volpi Fiquei feliz Aí eu perdi pro índio Depois fiquei triste Acontece, cara E pra você ser campeão Demorou muito Ou foi rápido Pra você ser campeão Primeira vez? Eu acho que foi na batalha seguinte Que aí foi aqui em Montmore, né Que eu falei Foda-se Vou criar aqui em Montmore Ah, você criou um movimento aí na cidade? Tava organizando Já tava acontecendo O pessoal tava pensando em organizar No teatro que tem aqui É até difícil falar essas palavras Complicadas E organizar no teatro Eu falei Caralho Que foda Aí eu fui lá Dei o pessoal E a gente fez a primeira batalha em Montmore E existe ainda essa batalha? Os caras chegavam com a decorada já Os caras chegavam com a decorada Pra cada um O bagulho era chato Não tinha como Só tinha 6 MC na cidade inteira É foda Ai, cara Mas eu fico feliz por ver O quanto as batalhas estão crescendo ultimamente Cara Tipo assim De um jeito desproporcional Tá ligado? Acho que Muito por conta também do alcance Que a Batalha da Aldeia tá tendo Várias outras pessoas estão começando a gostar E começando a ir pra esse lado, sabe? Pelo menos antes da quarentena, né, cara? Com certeza, velho E rap? A música mesmo de rap? Qual foi a sua primeira música de rap Que você ouviu na vida? Primeira música de rap Que eu ouvi na vida, cara? Nossa Deixa eu ver qual que foi Acho que foi uma do Dalsim Muito antiga, mano Uma que tocava Foi Uma que tocava dentro do canal do Felipe Gaspar Tá ligado? Que tinha aquelas introduçãozinhas com música Sei Aí eu olhei e falei Eita porra Da hora O que eu ouvi na Dalsim Caraca, então você demorou pra ouvir rap na vida, então Demorei, demorei Caralho, você demorou pra caralho, velho Você gostava do que antes? Só o sertanejo, só Só o sertanejo? É, porra Mas nunca gostava do sertanejo Aqui em Múltiplo Morro Só tem o sertanejo também Só casa de sertanejo Eu sei como que é Eu sei perfeitamente, amigo Complicado, né, velho? Ô, pra caralho E qual sertanejo que você acha Que encaixaria num bom trap? Um bom trap? Sem ser o menino da porteira Que você já fez Qual sertanejo você acha Que encaixaria no trap? Ficaria foda João Bosco e Vinícius Bom, canta aí Você quer me fuder também, né, bota? Ah, velho Porque, cara Você que tá nessa onda de Instagram, velho De fazer conteúdo Você tem que começar a pegar sertanejo mesmo E levar pro trap, velho É uma ideia aí, cara Continuar, né, velho Uma ideia que você já teve Mas de continuar, velho Pegando hits de sertanejo E fazer em trap, velho Ia chamar um público foda, velho Pra conhecer o rap, tá ligado? Pra caralho, pra caralho, velho Eu vou te cobrar Seja o Bosco e Vinícius aí, hein, mano Ah, caralho E você produz suas músicas Ou você compra os beats E faz a parada? Não, antes eu produzia Entendem as músicas Todas as minhas coisas Todas as minhas coisas mesmo Tem até o microfone Porque agora tem uma parada, né Mas antes eu tinha tudo Certinho aqui em casa Pra gravar Ó, que legal Não tem mais porquê, ué Ah, eu parei um pouco, né, cara Eu comecei a focar mais No Instagram em Silvio Que nas músicas Era o que me consumia muito, sabe Aí veio a voz Deveu tudo Eu tava mais curtindo Mas agora é a hora De você fazer o que eu te falei, velho Pega essa ideia Faz a fusão De música Com os vídeos, velho É, cara Eu gosto muito De pessoas que pegam E transformam músicas, tá ligado? Mano, isso que você falou Que você já fazia com violão É só você fazer, mano Você vai lá Grava batendo assim na caneca, ó Tá ligado? Você grava o bagulho Daqui a pouco você faz Uma batida de trap, velho Muito foda Vou aderir a essa ideia, Bob Eu vou te dar a ideia Porque os seus vídeos Eles são criativos, tá ligado? É engraçado, velho Tipo Tem coisa que é lógico Que a gente pega Da tendência atual Usa igual aqueles Do menininho sentando Oi, posso sentar aqui? Esse daí foi outra pessoa Que trouxe Esse moleque é incrível, mano Esse moleque é muito engraçado Mas A maioria dos outros conteúdos É você que roteiriza mesmo? Todo 100% O dia inteiro, Bob O dia inteiro, dia inteiro, dia inteiro Dois vídeos por dia Tem que fritar a mente, brother E Pra caralho E quando falta ideia Inspiração O que você faz? Quando falta ideia Alguma coisa, cara Eu sempre tenho Algumas reservas, sabe? Tipo Foto Algo do gênero Que eu preciso fazer Então tipo assim Porra, mano Tô num dia exaustivo Não consigo fazer mais nada Não tenho tempo pra nada Eu vou lá e posto uma foto Entendeu? Ah, sim, cara E como que foi, velho? O TikTok, mano É uma ferramenta Que eu não uso direito Tá ligado? Eu não uso e eu preciso saber usar E eu falei Ah, cara Lá no clipe da Eminente Eu bati ranking o óculos No Tavinho, tá ligado? Na cotovelada Não sei se você Sei Eu vi esse bagulho, mano Aí eu postei esse vídeo, cara Tipo assim No meu TikTok Tava tipo tudo zero Zero seguidores Zero curtida O meu primeiro vídeo No TikTok Foi dessa cotovelada No Tavinho Bateu 400 mil visualização, brother Caralho, mano Eu falei Caralho, brother Esse bagulho Não é que dá certo mesmo, viado Só que aí Como eu tenho muitas Obrigações Eu tenho muitas responsabilidades Eu não consigo tocar esse lado Mas como que foi A sua primeira impressão Com o TikTok? Você foi bem recebido Pelo aplicativo? As pessoas abraçaram você? Ou foi frustrante? Eu postei um vídeo, velho Eu lembro aquela onda Que tava tendo Tipo duas pessoas no banheiro Assim, trocada Tipo homem e mulher Aí apagava a luz Acendia e trocava Você fez isso? Eu fiz isso Só que a hora que sumia Minha namorada Aparecia meu pai Que é um morenão gigantesco Tá ligado? Aí, mano Pô, eu não sei Por que o TikTok Baliu meu vídeo, velho Fiquei muito triste, velho Baliu seu vídeo? Pô, ela baliu meu vídeo, mano Proibiu de dar o vídeo Falei, caralho Por que esse TikTok? Como assim, brother? Que preconceito é esse? Eu acho que era Porque tava tocando a música Vai Luan também No fundo Então acho que ajudou bastante Ai, você tá de brincadeira, né, brother? Vai Luan, meu amigo Vai Luan, velho Falei, por putaria a música Faz sentido mesmo Só que uma putaria na música Caralho, velho E depois? Quando foi o primeiro vídeo Que realmente conseguiu ir pro ar? Como que foi a visita? É Deixa eu ver O que realmente foi mesmo E foi muito bom Acho que foi o meu Com a minha irmãzinha, mano Com a minha irmãzinha rimando E deu sucesso no Instagram Porra No TikTok Acho que bateu uns 1,7 milhão por aí Eu falei Eita porra Que aplicativo é esse, velho? Caraca, velho Aí eu falei Caralho E tipo assim O TikTok tá tendo um alcance gigantesco Tá ligado, mano? Dá até medo De como for É, cara Eu fiquei espantado também Com a facilidade deles Entregarem o seu conteúdo Pras pessoas, tá ligado? E quanto mais popular você consegue Ser, velho Melhor, tá ligado? Então você tem que ser Algo meio que universal Exatamente É tipo eu com o Twitter Nunca consegui usar a porra do Twitter Na minha vida Cara, é difícil, né, velho? Tipo, você tem que ter pensamentos coletivos Pro Twitter bombar Você tem que falar tipo assim Pô, mano Eu vou pensar algo Que todo mundo pensa, velho Tá ligado, né? Exato Exatamente Você abre do Felipe Neto Lá e fala O Felipe Neto 100% da população Confora Olha lá O Teus O Teus falou assim Só queria dizer Que eu e o Bruno Nunca perdemos uma de dupla na vida Valeu Salve, Teuzinho Caralho Boa noite, Teuzinho Teuzinho Porra, tá comigo faz tempo já Muito tempo Já foi várias vezes campeão Com eles, dupla? Nossa Senhora Também já tomando muito sarrafo Teuzinho Não, eu acho Eu acho que Deve ser você, hein, Bruno? Senhor Jesus Eu nunca nem fiz um meme Comedor Quem que é o nome do Juninho Pensa porra aí? Ah, é o Bruno Lima Mais conhecido como Bosta Bosta Esse é o colosso Bosta Bosta Incrível Caraca, velho E quem são os seus MCs preferidos, Bruno? Fala aí, mano Seu top 5 aí de MCs Ó, tá Tudo bem Eu vou deixar o último aqui Porque já tem até um negócio na mente Então, vamos lá O quinto É O quarto Eu vou colocar o Kant Aham O terceiro Eu vou colocar o Orochi Segundo Puta merda O segundo já chegou Numa fase difícil pra mim Não vou falar pra você Acho que eu vou colocar o Eu vou colocar o Dudu como segundo Dudu é um cara muito bom Em várias partes da rima Brabo E o primeiro é o Ô, no pinhão de vida Alô, que eu tô de moletom E tô com a capa Na boca com o marido De Salvador Puta que pariu Que moleque bom no caralho Você gosta pra caramba do Salvador? Puta que pariu Dá até medo dele Então você acha que o Salvador É o top 1 de todos No momento? Pra você? É Nesses últimos tempos O Salvador tava incrível De verdade, mano Moleque Teve um desempenho em 2019 Magnífico Gigantesco O Salvador Ele foi O maior campeão Da batalha da UD em 2019 Mais títulos conquistados Em um ano Ligado Ele foi campeão Da batalha de trio Que é o aniversário Lá no octógono Ele Sei, eu vi isso daí Ele batalhou do lado do Orochi E do Douglas Jim Duas lendas do freestyle Tá ligado? E chegaram na final Olha o que o cara fez, mano No ano No ano Toma No ano E quase foi pro nacional Tá ligado? Perdão na semifinal ali Pro povo Eu vi isso, mano Porra, mano O pessoal tá pedindo pra você voltar com bigode Que bigode, brother? Você tem bigode? Pelo amor de Deus, rapaziada Eu tenho um bigodinho de porteiro Nunca tive barba na minha vida Eu tenho 20 anos E não tenho a... Faz duas semanas que eu não tiro a minha barba O que é que tá? Não tem Duas semanas? Nossa, se ficar duas semanas Eu já fico, tipo, mano Caraca, brother Olha isso É, velho Pelugem, né? Que fala Pelugem Pelugem E você, já teve grupo de rap? Conta aí pra galera, mano Você já teve grupo de rap? Porra, eu tive um há muito tempo atrás Muita conta atrás Era eu E o mano que se chamava Vinícius Os apelidos dele eram Chimba Olha os apelidos Topper O Chimba E o Carlinho Era esses três O Fio Parada Dura Você é louco Caraca, brother E aí sim Como que chamava o grupo? Milícia Rap Nossa! Sai de fora, velho Não, ó Coisa cústica, caralho Não, brother Milícia Você tá de sacanagem, velho Milícia, não Não, mano Milícia Porra, boa Vai tomar no furo Não, nem vou falar nada, brother Depois, mano Sorte que se faz tempo Sorte que faz tempo Faz seis anos, né, cara? Seis anos é muito tempo Faz um tempinho Tava no tempo de errar ainda, né? Faz muito tempo Tava no tempo Dava pra errar Dava pra errar Senão a galera ia falar o quê? Pô, mano Bruno Lima Branco no rap Com um grupo chamado Milícia, velho Aí você vai falar Pô, velho Vai É, cara La milícia, porra Alô Boa Zoeira, cara Tô aqui zoando contigo Jesus Cai a conexão, eu acho Não, não Tá tranquilo Porra Calma Você largaria tudo Que você tá fazendo Pra viver só de música? Não sei, cara Bob, sendo bem sincero Eu não sei mesmo Porque acho que O que mais motiva Fazer os vídeos É poder ajudar as pessoas Tá ligado? Eu não sei se eu conseguiria Fazer o mesmo Só na música Somente na música, né? Entendi É porque você recebe Mensagem todos os dias Que, tipo Mano, é gasolina, né, brother? Pra caralho Pra caralho Você vê que você consegue Tirar a pessoa do lugar ruim É a melhor coisa que tem E você tem alguma renda Com o que você anda fazendo Nas mídias sociais? Tipo, você tem Tido um retorno financeiro? Tem, até que sim Acho que em relação Às publicidades, né Que o pessoal sempre Entra em contato pra fazer Então, daí que vem Minha renda com o meu perfil Eu uso ele Com o meu perfil Pra levar o pessoal Pra lá de conhecer Legal, cara Que bom, velho Que bom Então, você já tá Encaminhado, brother Graças a Deus Se Deus quiser Da hora, velho E quem que é a pessoa Mais importante na sua vida? Tá ligado? Tipo, assim Da sua família Que você gosta Que você gosta mais Porra, pode ser só Alguma só, Bob? Ah, cara No momento sim Porque eu sei que é difícil, mano Mas você ter um amor assim Você fala Cara, essa pessoa aqui é a mais Tá ligado? Acho que é a minha mãe Sem dúvida Mãezinha? Mãezinha? Pra caralho E como que é a sua família Uma família unida Seus pais são casados ainda Como que é? Porque eu tive meus pais Separados muito cedo, velho É um padrão hoje, né? Exato Sua família unida É todo mundo, velho Tipo, o poste da bosta Multiplicado por mais Cinco pessoas dentro de casa E você coloca Você coloca a sua mãe Nos vídeos? Pô, minha mãe não Porque ela tem muita vergonha Mas meu pai eu já coloquei Já, minha irmã É isso, mano Da hora, velho Tem que criar conteúdo mesmo Muita fé aí Pra sua família toda Tá ligado, brother? Valeu De verdade, velho Então, família É o seguinte, Brunão Quero que você deixe um recado Pros seus fãs aí Tá ligado? Esse é Bruno Lima, mano De Montemore Ele que vende óculos Faz o seu merch aí, ó Ó o óculos do Bruno Vou colocar aqui, ó Aí, Marcelinho Marcelinha Ó, família Esse óculos é seu Esse óculos é seu, mano Que você vendeu pro Colosso Da equipe, ó Exatamente Da equipe Que eu vendi pro Colosso Bonita Bonita demais Aí, namorão Marcelinho Marcelinha Tu aí que tá na porra da seca Tu quer dar um presente Pro namorado Pro seu namorado Ou pro seu amigo, porra Aí que tá tendo promoção Do dia do namorado Vai comprar uma roupinha Uma é 50% de desconto Duas é 70% de desconto Pelo amor de Deus Tá vendo, bora? Eu tô treinando Pra entrar no SBT depois Não, é sério? Uma lupa saiu na metade do preço? Exato Exatamente 50% de desconto E outra sai por 70% Ah, não, velho Tá quase de graça Vale a pena Vale a pena Aí sim, brother Esse é o merchan, velho Exato É porque eu acho que Ultimamente o Instagram Vem crescendo bastante A loja também vem crescendo Então, tipo assim Dá pra gente pegar em quantidades Bem maiores E fazer um preço bem melhor também Sabe? Vai alavancar tudo Que legal, mano Que legal A gente tem que aproveitar É isso aí E o Cris, né, mano O Cris Como que foi essa parada, velho? Vocês conheceram? Ele quis ser seu cunhado? Como que tá a situação aí? Aí, Cris, caralho Não sei se você tá aqui, porra Mas isso é foda Não, Cris é um cara da hora, velho Conheci ele na batalha Depois a gente trocou uma ideia ainda E o cara a gente boa pra caralho Mas canta bem Aí, Cris, na moral Sua voz é linda Sem outro coração Muito, velho Muito mesmo Então, mano Deixa um recado aí Pra sua galera também Uma motivação aí Pra gente fechar com chave de ouro Essa entrevista, mano Porque Claro Pô, mano Você é um moleque que Eu não sei como que é, cara Mas você, tipo Com certeza Já deve ter passado Por poucas e boas aí, mano Pra chegar onde tá chegando Merecedor de cada passo aí E pra quem tá começando do zero, tá ligado Que quer ter um caminho de sucesso, mano Dá um conselho pra essa pessoa, tá ligado Ah Sendo sincero Eu acho que Na verdade Nem eu nunca botei tanta fé, né Na frase Só você persistir que você consegue Você tem que amar aquilo que você faz também Porque Se acontece algo ruim Você fazendo algo que você não gosta tanto É muito mais fácil você desistir Então Se você realmente quer fazer algo Quer, cara Se dedicar Faça por algo que você ama Você realmente se vê naquilo Por muito tempo, sabe Então Se você tem atrás Mano, se você tem um sonho Vai atrás dele Independente do que Aconteça Não pare Mas também tem que ter suas prioridades Na vida, com certeza Você não pode ser um louco Largar tudo Só Só não para, Marcelinho Um beijo no coração aí Pra você Toda a sua família Deus abençoe Nos vemos aí em breve Se Deus quiser Tudo em dor Tá ligado E vamos pra cima aí Pô, família Ó Quem quer ver o Bruno Lima Rimar Em breve Ele vai estar participando Da Batalha do Papato Ele ganhou uma premiação única Pra Batalha do Papatinho Um dos maiores produtores musicais do mundo Que já trabalhou com Snoop Dogg Anitta E cara É do Conequilo Diretoria Já fez rap Pra todos os MCs de alto nível Aqui no Brasil E ele vai fazer uma batalha pesada E o Bruno foi campeão Segunda-feira E vai estar na Batalha do Papato Então, velho Vai ser pica Assim que sair a data oficial Tanto a Batalha da Aldeia Quanto o Bruno Vai estar divulgando aí Pra você estar assistindo ele E rimar aí, beleza? Com certeza O Léo Stronda vai estar lá, né, bota? Oi? O Léo Stronda vai estar lá também, né? Léo Stronda Nego do Borel PK Buddy Punk Pelé Cid Jaya Luke Mikezinho Salvador Fábio Beleza Vai estar só os caras, mano Só os brabos Só os brabos E o Posta Bosta lá Só pra falar mesmo É isso, mano Tem que ir lá falar merda mesmo Deixar o bagulho engraçado Então é isso, meu mano Até a próxima Tamo junto Bob, tudo de bom pra ti Tudo de bom, meu mano Valeu Tô esperando meu óculos, hein, mano Tô esperando meu óculos, hein Me chama lá depois, Bob Que nós troco uma ideia Demorou, papai É nóis Valeu É nóis Tamo junto Tamo junto Aí, família Esse foi Bruno Lima Cara, moleque é brabo, tio Energia única Sempre autoastral E representando aí, cara Monte Mor 019 Interior Paulista Tudo é possível, galera Você pode fazer a diferença Mesmo você estando em uma cidade pequena Basta você acreditar, mano Pegou a visão do menino aí? É isso, pô Vamos pra cima Eu nunca mirei nessas cruz, bro Sempre me mantive lúcido Drogas não me fazem alucinar A fita que eu vivo entre luz e show A vida que eu vivo entre blues e blues Joguei mais que o Jordan no booze, pai Eles me querem de use, oh Não tô toda boca apertando a cá Eu botei quem duvida não